Fala galera, Laerte Viana na área. Há cerca de três semanas, Dana White apareceu publicamente após o UFC 306, que aconteceu lá em Las Vegas na esfera, e soltou os cachorros de maneira indireta pra cima dos dois novos campeões, Mirabo de la Chiville e Valentina Tchavichenko, dizendo que estava torcendo para que o grande público não tivesse assistido as duas lutas, pois poderia atrapalhar na expansão do esporte, afastar os fãs. Não é a primeira vez recente que o Careca critica, reclama publicamente dos seus atletas de elite, a quem ele deveria estar protegendo, o que me faz pensar que não é mera coincidência. Essa nova safra atual de lutadores acaba preocupando. Vou explicar tudo certinho aqui pra vocês, então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal porque é muito importante, por favor, não custa nada, só clicar no joinha, dá uma moral gigantesca aqui no canal, beleza? Conto com esse apoio de vocês. Voltando ao vídeo, olha só que comparação curiosa. Em 2020, nomes como Amanda Nunes, Valentina Tchavichenko, Weili Zeng, Henry Serrudo, Volkanovski, Habib Nurmagomedov, Kamaru Usman, Israel Adesanya, John Jones e Stipe Miotic ostentavam os cinturões do UFC. Enquanto agora, quatro anos depois, os representantes no topo do mundo são Se analisarmos como um todo, eu acredito que não seja exagero dizer que vivemos atualmente a safra de campeões menos populares. E que fique claro, não estou falando de qualidade técnica, estou falando de poder comercial, aproximação com o público, vendas. Não sei se vocês concordam comigo, mas hoje os nomes mais populares do UFC são John Jones, Conor McGregor, Alex Poitain, Israel Adesanya, Charles Dubroncos e Dustin Poirier. Só que olha a situação embaraçosa. Charles Dubroncos e Israel Adesanya não são mais campeões. John Jones e Dustin Poirier estão com o pé na porta da saída. Conor McGregor provavelmente nunca mais volte a pisar no octógono. O único que vive o auge e é atual campeão é o Alex Poitain. Para piorar ainda mais, todos já estão na casa dos 35 ou mais. Charles Dubroncos tem 34, mas completa 35 daqui duas semanas, 15 dias. Isso significa que os maiores nomes já estão mais próximos do fim do que o do início. É um processo natural, a renovação de novos ídolos acontece, mas atualmente ela está bem mais lenta do que o comum. Até tentaram forçar uma barra com o Sean O'Malley, mas o garotão foi duramente brecado justamente por um rival que entra como forte candidato a um dos campeões menos populares. E olha que o Merab até se esforça nas redes sociais. Tem um perfil engraçado, está sempre produzindo conteúdos, só que o estilo de luta não empolga e não ajuda na promoção. Até o Isla Makachev entra nesse balaio, porque embora seja um craque indiscutível, para mim caminha a passos largos de ser o melhor peso leve de todos os tempos, ele ainda está longe de ser um grande ativo comercial fora do Oriente Médio. Por lá é a grande atração, aclamado, idolatrado pelo povo. Só que nos Estados Unidos e Canadá, que é onde de fato a grana corre em relação a vendas de pay-per-view, ele ainda não conseguiu cair nas graças do público. O único que hoje nada na contramão é Alex Poitain, que além de ser um fenômeno comercial, também é um fenômeno dentro do octógono. Está sempre pronto, não nega a luta, aceita qualquer coisa. Tem sido bastante ativo. É o campeão ideal que o patrão sonha ter. Não é coincidência que nos últimos três grandes eventos, o UFC 300, 303 e agora South Lake City, ele foi o grande protagonista, chamado às pressas, o bombeiro para apagar o fogo. Também é por isso que neste sábado podem ter certeza que Dana White e companhia vão estar disfarçadamente torcendo e muito para que o brasileiro bata a Khalil Rountree, porque caso a zebra pinte, o UFC pode perder a sua grande galinha dos ovos dourados. Conseguem imaginar hoje, nesse atual cenário de campeões, tirando o Alex Poitain, quem seria o grande nome? John Jones também vai sair de cena. Digo mais, se o Alex não fosse o campeão, vocês conseguem pensar no UFC 300, sendo encabeçado por, por exemplo, Jamal Hill e Magomedian Kalaev? Qual é o apelo que isso teria? Ou gire pro Haskell e Khalil Rountree substituindo o Conor McGregor na International Fight Week? Será que daria certo? E sim, eu sei que o UFC nada em rios de dinheiro. Muitas vezes nem depende da venda de pay-per-view, afinal tem outras fontes milionárias de arrecadação, como a venda de direitos de transmissão e acordos bem atraentes com diversos mercados. A parceria com os shakes no Oriente Médio é um deles. Porém, ainda assim, é extremamente necessário ter um grande nome que se aproxima do público. Não à toa, eles sempre estão investindo em uma imagem. Hoje, três homens despontam como candidatos a médio prazo serem transformados, né? Estão trabalhando pra serem estrelas da organização. Diego Lopes, Keila Harrison e Ilha Topuri. Isso explica porque que o Dana White e a companhia amam tanto franjinha. Além da qualidade técnica, que também é absurda, o carisma e a imagem vende e muito. Tem margem pra ser explorada, pra virar um novo ídolo em pelo menos dois mercados. Brasileiro, mexicano. E aí o público americano vem como consequência. Já possui o costume de abraçar craques de fora. Nomes como Charles do Bronx e Alex Poitain comprovam a tese. Também faz sentido porque nomes como Gilbert Durinho, um cara que entende dos bastidores, é bem conectado, acredita que o fato do UFC ter escalado o Khalil Hontri pro Alex Poitain foi uma espécie de, entre aspas, presente no lugar do Ankalaev. Que fique claro, isso não quer dizer que o russo chegaria lá e destronaria o Poitain, que seria muito favorito. Eu, inclusive, já falei aqui no canal que nem acho ele esse Habib Coca-Cola 3 litros aí que tá todo mundo pintando. Acho que o Poitain seria favorito. Mas é inegável que, na teoria, é um casamento menos complicado. E aí, junto com o fato do UFC não ir muito com a cara do Ankalaev, de ter uma comunicação difícil nos bastidores, e pronto, fica fácil entender por que o russo dançou. Pra mim é nítido que o Dana White tá bastante preocupado com essa leva de lutadores da elite que não empolgam, que fazem lutas amarradas. Merab de la Chiville, Belal Nohambi, Ankalaev e companhia. Tanto que meteram o pé no jovem e talentosíssimo Mohamed Mokaev. Moleque, além de não ter carisma, é complicado de lidar nos bastidores. Não tinha relação fácil. Imagina se precisassem dele a dificuldade que seria. Então, dito tudo isso, passado esse contexto atual de como está a safra de campeões do UFC, vocês concordam comigo que Dana White pode ter um grande problema, uma baita dor de cabeça, se Alex Poitain, a sua maior estrela da atualidade, deixar de ser campeão? Dá pra dizer que eles estão nas mãos do Poitain? Ou não? O UFC nem precisa disso. Não mudaria muita coisa. Eles fariam um novo ídolo. Qual é a visão de vocês a respeito desse cenário, de tudo isso que vem acontecendo? Quero saber o que vocês pensam. Coloquem aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like aqui, se inscrever no canal e ficar de olho, porque tem a promoção do Poitain contra o Rountree, pra você ganhar o dobro até R$500,00 se o brasileiro ganhar no quarto ou quinto round. Bem simples pra participar se usar o cupom Laerte Viana. As regras estão bem explicadas no comentário fixado aqui. Bem simples. Só clicar no link que está no comentário ou apontar o celular pro QR Code na tela e usar o cupom Laerte Viana pra dar os seus palpites lá na stake. Beleza? Fiquem ligados. Muita coisa bacana vindo por aí. E amanhã tem duas partes de entrevistas exclusivas bem legais que eu acredito que vocês vão gostar. Hoje mais cedo tem uma análise do craque Vitor Miranda falando sobre o Poitain e o Rountree. Muita coisa bacana vindo por aí. E eu conto com a audiência e feedback de todos. Valeu!